Tua Palavra é luz no meu caminho A Palavra de Deus é a luz do nosso caminho Na Rádio Universidade, Marcos Bicalho, falando de Bíblia Tua Palavra é luz no meu caminho Olá gente amiga, seguindo aí com o nosso Falando de Bíblia Quero mandar aquele abraço especial para os companheiros que participaram da Romaria da Terra Da 41ª Romaria da Terra Foi uma Romaria muito orante, apesar de muitos preconceitos e tal Dos que não foram, que se manifestaram aí e tal Isso é coisa de uma igreja comunista, igreja de esquerda, não tem nada disso Nossa, as pessoas gostam de preconceituosamente ficar rotulando as coisas Uma coisa linda Uma manifestação de fé maravilhosa Timo lá umas 10, 12 mil pessoas Uma coisa linda, linda, linda A presença do nosso arcebispo Outros sete bispos Dezenas de padres Dezenas de religiosos e religiosas Milhares de pessoas Rezando, com fé Indo atrás E de um tema muito importante Que era o protagonismo das mulheres O trabalho das mulheres E o respeito que se tem que ter para as mulheres Então, a gente gostaria de dizer Que quando os profetas estão se manifestando aqui Eles se manifestam ainda hoje A gente percebe claramente Que as manifestações Que Abdias, que Isaías, etc Colocam naquele tempo Tem ligação diretíssima Com o que eles viviam naquele tempo Então hoje A gente escuta muitas vezes Os nossos bispos Os nossos padres Os nossos diáconos Pregando Coisas que tem a ver com o nosso tempo E a gente começa a achar isso esquisito Não A nossa igreja não é uma igreja de cabeça no céu A nossa igreja é uma igreja De pés na terra Coração na terra Cabeça na terra Porque Deus não está no céu Deus está na terra Naquele céu que nós construímos Junto com as nossas comunidades Essa é a manifestação de Deus De um Deus que quis deixar isso tão claro Que se fez gente como nós E veio habitar entre nós aí Dois mil anos atrás Aliás, é um tempo de quaresma É um tempo de conversão É um tempo de preparação É o tempo da gente descobrir Cada vez mais O Deus que se manifesta No outro Com o outro E através do outro E é nesse contexto Que nós vamos então encontrar O nosso profeta Abdias No mesmo tempo aí No mesmo tempo aí que foi escrito Esse segundo Isaías Esse deutra Isaías Apareceu também O profeta Abdias E o seu livro É muitíssimo interessante Porque o que ele narra mesmo É uma rixa Uma luta Contra os Edomitas Que aproveitam o exílio Para invadir as terras Do sul de Judá Então é interessante Porque já que a maioria do povo As lideranças e tal Foram levadas para o exílio Então os povos vizinhos Começam a invadir a terra deles E os Edomitas Invadem, então aproveitando o exílio E invadem essas terras Que ficavam ali no sul de Judá Abdias avisa Anuncia Profetiza Que Javé vai libertar o povo judeu Que eles vão voltar E que vão retomar suas terras Isso é muito lindo Então o livro do profeta Abdias É mais um livro Claramente voltado Para as questões da vida deles E nesse caso ainda Para as questões da posse da terra Veja bem O que eles estão discutindo É que estão perdendo as terras Porque os inimigos Estão invadindo as terras deles E o profeta Abdias Vem com essa denúncia De que Se a gente for fiel a Javé Então Javé vai Retomar A nossa A nossa A liderança E nós vamos retomar as nossas terras E nós vamos retomar as nossas terras Mais um profeta Dentro do seu povo Claramente Colocando questões concretas Da vida deles Pergunta Hoje a pergunta É uma não barbadinha O pessoal está brincando Que minhas perguntas são fáceis demais Então hoje eu vou fazer uma pegadinha Uma pergunta difícil Parece fácil Mas é difícil Pergunta Quantos versículos Tem o segundo capítulo Do livro do profeta Abdias? Tua palavra é Luz no meu caminho Falando de Bíblia Com Marcos Bicalho Para participar da promoção Responda a pergunta através do WhatsApp 984-13-5473 984-13-5473 Não esqueça de colocar seu nome completo E o número do CPF Falando de Bíblia Um oferecimento Frank Champamento e Pintura Especializado em retoques De veículos nacionais importados Rua 1 Loteamento 4 de agosto Número 360 Bairro 3 Vendas Ligue 32837454 Ou mande um WhatsApp Para 984-14-6806 Frank Champamento e Pintura